Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Flávia Kremer, da Floricultura Farida. E hoje eu estou aqui para dar uma dica bem legal para você, que é sobre as suculentas. As suculentas e os cactos. Porque os cactos são primos das suculentas, né? Os cactos nada mais é do que uma suculenta, como espinhos. E os suculentos não têm espinhos. E aí, então, para você cuidar de uma suculenta ou cactos, o que é muito, muito importante? É a quantidade da água, que é bem pouquinho, e a quantidade de sol, que é bastante. Então, eu vou fazer assim, bastante e pouca água, dá mais, ok? Para você manter uma suculenta linda e saudável, ela requer somente muito sol e pouca água. Se você quiser colocar a sua suculenta dentro de casa, coloque ela em uma janela próxima ao sol. Que ela ganhe, no mínimo, quatro horinhas de sol. Para que ela fique sempre compacta, né? Porque se você colocar ela mais retirada e não ganhar sol, ela vai ficar mais longa do que compacta, né? E o que você quer? Ela mais compacta, se você vai começar a ficar mais longa, traga ela mais próximo do sol. É no sol que as suculentas vão ficar lindas e pouca água, ok? Hoje é essa dica que eu te dou para você ter uma suculenta e um cacto bem bonito, saudável e por muito mais tempo, né? Se você gostou desse vídeo, curta aqui a nossa página, comente com seus amigos. Ah, e se você quiser ter mais perguntas, pergunte para mim o que você gostaria de ter, tirar suas dúvidas com cactos suculentos ou, quem sabe, uma dica para o próximo vídeo, ok? Obrigada e até breve!